DJ Lambari, RGS Falem mal ou bem, mas sempre falem meu top DJ Lambari, RGS Coloca as pantufas da nega velha e voltou o inverno DJ Lambari, RGS DJ Lambari, RGS Eu sinto, 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 rebusão Rento, 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 revolsão Tô chamando seu nome Tô chamando seu nome DJ Lambari, RGS De Campestre da Serra, Rio Grande do Sul DJ Lambari, RGS De Campestre da Serra, Rio Grande do Sul Tô chamando seu nome 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.